Olá, boa noite. No ar é o repórter NBR com as notícias do governo federal. A intervenção no estado do Rio de Janeiro foi tema de um encontro do ministro da Justiça, Torquato Jardim, com secretários de Segurança Pública dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eles se reuniram em São Paulo para discutir estratégias para intensificar a segurança nesses estados que fazem limite com o Rio. Na reunião foi definido um reforço na cooperação entre o governo federal e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo na área de Segurança Pública, por conta de possíveis impactos da intervenção federal no Rio de Janeiro, nos três estados vizinhos. Torquato Jardim explicou que, com a integração, a ideia é apertar o cerco e cortar fluxos que seguem para o Rio de Janeiro. Os crimes têm, no mínimo, caráter nacional. As organizações criminosas e suas subfacções têm, no mínimo, caráter nacional. Por mais eficaz que seja a intervenção no Rio de Janeiro, por mais eficaz que sejam os órgãos de segurança pública do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, a eficiência será muito maior se trabalharmos todos juntos. O ministro também afirmou que vai ser assinado um convênio com o Estado de São Paulo para que a Polícia Rodoviária Estadual possa fiscalizar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estradas federais que cortam o Estado, como a Fernão Dias e a Via Dutra. Se nós detectarmos a necessidade de que outras rodovias federais tenham também essa suplementação de efetivo advindo da Polícia Rodoviária Estadual, tudo bem. O protocolo de intenções, o convênio, ele será amplo para possibilitar que, em outros quadrantes do Estado, a gente possa atuar também. Para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, trata-se de uma postura de precaução em relação aos impactos da intervenção no Rio de Janeiro. Não acredito, sinceramente, que haja preocupação com relação à migração de criminosos. Não é essa a primeira preocupação, mas sim com a possibilidade eventual de migração de modalidades criminosas ou de atuações de grupos mais intensas nas regiões de divisa. Por isso que nós estamos organizando os planos operacionais de contingência para aumentar a presença policial, os pontos de bloqueio e vigilância na divisa. O secretário de Segurança Pública de Minas Gerais também destacou o esforço de cooperação entre os Estados e o Governo Federal. Minas Gerais, com o intuito de colaborar com o Rio de Janeiro, ele vai manter a sua rotina operacional, que já vem sendo feita, e com isso ajudar esse espírito de cooperação federal. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Seguro Fake, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes no seguro-desemprego. Foram cumpridos mandados de prisão e também de busca e apreensão em cidades do Pará e do Maranhão. Os dois Estados apresentam alta incidência nesse tipo de fraude. A investigação é resultado do desenvolvimento de uma nova metodologia de investigação elaborada pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os técnicos do Ministério, o trabalho já identificou e bloqueou mais de 57 mil tentativas de fraudes no país, o que equivaleria a desvios de aproximadamente 800 milhões de reais. Usuários de celulares piratas no Distrito Federal e em Goiás começaram hoje a receber mensagens da Anatel sobre o bloqueio dos aparelhos. O sistema da Agência Nacional de Telecomunicações será instalado em todo o país até 2019. O Brasil é um dos maiores consumidores de celulares do mundo. O país fechou o ano de 2017 com mais de 236 milhões de linhas em operação. O número é superior ao de habitantes. Mas muitos aparelhos usados aqui são irregulares. A Anatel calcula que cerca de um milhão de aparelhos celulares piratas entram em operação no Brasil mensalmente. E para combater esta irregularidade, a Agência Nacional de Telecomunicações vai bloquear essas linhas a partir de maio. A operação vai ser dividida em etapas. Os donos de aparelhos piratas no Distrito Federal e em Goiás já estão recebendo uma mensagem de texto informando que a linha será bloqueada. No dia 9 de maio, elas já estarão inoperantes. O sistema também vai valer para outros estados. Em dezembro, o bloqueio acontece no Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em março do ano que vem, será a vez de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e dos estados do Nordeste e Norte. Muitos usuários já sabem que comprar aparelho pirata é ilegal. Não compre celular por aí pirata que você vai ter prejuízo. A maioria é roubado. Pode prejudicar você estar fortalecendo o crime, né? E o coordenador da Anatel explica que os aparelhos autorizados garantem também a segurança dos usuários. Questões de materiais cancerígenos não podem ser utilizados em aparelhos regulares. A questão do choque elétrico, tanto do carregador como do cabo, que são testados no processo de certificação. A qualidade da bateria para que ela não aqueça e até não exploda no extremo. Outra questão, como aparelhos irregulares não tem componente de qualidade, a qualidade da comunicação em si é ruim. Os aparelhos regulares são vendidos em lojas legais e vêm com selo de certificação da Anatel. A agência disponibilizou um site na internet explicando como identificar aparelhos piratas para evitar que os consumidores sejam enganados. Estão lá todos os detalhes do cronograma de desligamento das linhas e na mesma página é possível consultar se o seu celular é legal. Acesse anatel.gov.br barra celular legal. O novo limite de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário foi ampliado para R$ 140 mil, antes era de R$ 80 mil. A decisão foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional, que regulamentou um decreto do presidente Michel Temer editado no mês passado. O valor vale para agricultores com renda anual de até R$ 216 mil e patrimônio de R$ 500 mil. Dentro desta faixa de renda estão incluídos os agricultores familiares. O Programa Nacional de Crédito Fundiário atende prioritariamente este público. É destinado para os trabalhadores rurais comprarem terra ou construírem uma casa. Também pode ser utilizado para custeio no preparo do solo, na compra de sementes, fertilizantes e máquinas, além de gastos com assistência técnica e extensão rural. Os recursos podem ser financiados junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.